Eu vou lhe deixar a medida do bom fim Não me valeu Mas fico com o disco do bichinho E assim o resto é seu Trocando em miúdos pode guardar As sobras de tudo que chama um lar As sombras de tudo que fomos nós As marcas de amor dos nossos lençóis As nossas melhores lembranças Aquela esperança de tudo se ajeitar Pode esquecer Aquela aliança Você pode empenhar ou derreter Eu tenho prazer, tenho a honra e o orgulho Nem vou lhe cobrar pelo seu estrago Meu peito tão dilacerado Aliás, aceite uma ajuda Uma saideira Uma saideira, muita saudade E a leve imprensa E a leve imprensa De que já voltar Não me valeu Não me valeu Mas fico com o disco do bichinho E assim o resto é seu Trocando em miúdos pode guardar Trocando em miúdos pode guardar As sobras de tudo que chama um lar As sombras de tudo que fomos nós As marcas do amor dos nossos lençóis As nossas melhores lembranças Aquela esperança de tudo se ajeitar Pode esquecer Vou fazer Aquela aliança Você pode empenhar ou derreter Mas devo dizer Que não vou lhe dar O enorme prazer De me ver chorar Nem vou lhe cobrar pelo seu estrago